Olá, meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bem, e hoje trago mais um unboxing. Nesta vez do 2º Concerto de Shining World em Seul. E bem, e é isto. Bora lá ficar com o álbum e espero que gostem. Bem, a capa. O álbum é a cor de rosa. Contra a capa. E o álbum abre assim. Apenas a meia. Tem os dois CDs. E o photobook. As fotos são emprateados. São muito lindas. Tem, como é lógico, fotos do concerto. Isso é a minha. Fotos dele. Um barriguinho fofinho. Sorriso lento. Sorriso lento. Sentindo. As fotos dele. Aqui. Annyu. Annyu. Lindo. Príncipezinho lindo. As fotos. As fotos dele, oh muito amorzinho com as fases aqui, super querido, uma fotopala de grupo, mais fotos do grupo, alinhamento de letras, e por fim os créditos, mais fotos do grupo, e terminou. Este álbum não tem fotocarte, como é lógico. Bem, espero que tenham gostado do unboxing, se gostaram dê like, subscrevam o canal se não são inscritos, e até um próximo vídeo!